Olá, boa tarde para você e para todos que acompanham nosso jornal NTVale. Esse projeto de concessão de uso do mercado foi levado à Câmara de Vereadores na última semana. Para falar sobre isso, eu estou com o Alexandre Blanco, que é assessor de projetos especiais de São Jesus Campos. Alexandre, para iniciar a nossa conversa, eu queria que você explicasse o que prevê exatamente esse projeto e toda essa concessão. Boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre a concessão do mercado municipal de São Jesus Campos. Esse é um projeto que o prefeito Anderson Farias pediu para que a gente da Secretaria de Projetos Especiais elaborasse nesse ano do centenário do mercado municipal. O mercado municipal é um patrimônio público que vem sendo administrado pela prefeitura desde sempre. Ele tem um custo de operação anual de R$ 700 mil. Existem 74 permissionários, que são os comerciantes, que utilizam, que exploram a atividade comercial do mercado e pagam para a prefeitura uma taxa, chama taxa de permissão de uso. A prefeitura arrecada R$ 200 mil por ano com essa taxa. Então, nós temos um déficit de R$ 500 mil por ano para manter o mercado em operação. Com isso e com as necessidades de obras que nós identificamos no mercado, o mercado precisa de restauração, principalmente na infraestrutura, como elétrica, telhado, piso, pintura, banheiros. Então, essa infraestrutura do mercado precisa de um investimento na ordem de R$ 5,5 milhões. Então, com isso, a gente entendeu que o melhor caminho para obter a restauração do mercado e também para resolver o problema de gestão, a gente fazer o modelo de concessão. Uma concessão que nós entendemos que, numa consulta pública que foi feita, com base na declaração dos comerciantes do mercado municipal, que demonstraram interesse em administrar o mercado. Então, nós orientamos que eles montassem uma associação e eles conseguiram fazer isso com a nossa orientação. E a lei orgânica do município permite, com uma associação dos comerciantes, a gente possa fazer uma concessão para a própria associação. Então, foi esse modelo que a gente acabou chegando. A obra fica por conta da prefeitura. A gente vai fazer a licitação da obra, o projeto já está pronto, de restauração do mercado. Aprovado, vai aprovar, inclusive, no Conselho de Patrimônio Histórico, antes da licitação. E, com isso, a gente faz um investimento de 5 milhões e meio e entrega a gestão para a associação e a prefeitura para de gastar e para de ser a responsável pela gestão do mercado. Obrigada, viu, Alexandre, pela entrevista. A gente segue acompanhando isso. Espero, então, que o quanto antes esse benefício seja levado para a população, principalmente, e também para os comerciantes. Eu volto agora com você no estúdio.